TANTA GRATIDÃO Soneto de Mauro Antônio Evaristo Toda vez que a Deus eu oro, peço sempre por você. Se me ajoelho e imploro, é pelo seu bem viver. Toda vez que a Deus eu agradeço, se o faço, faço sempre por você. Se todo o bem que me vem e mereço, agradeço o bem maior que é você. Toda vez que choro, faço-o por você, que merece tudo de bom no viver, por ser causa de minha satisfação. Pois, ao acordar e pôr os pés no chão, sinto em mim tanta gratidão, pela paz e alegria, simplesmente em me conhecer. TANTA GRATIDÃO